Olá, estamos no ar com mais um Pode Prozear e hoje, olha, tá especial, hein? Que delícia! Vamos falar de comida? Vamos falar de top chef? Vamos conversar então com o chefe, personal chefe e também coordenador de pós-graduação em gastronomia, Adriano Teles, que está aqui conosco. Adriano, obrigada pela participação aqui conosco hoje. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Adriano, a gente está vendo algumas imagens ali, ó, de top chef Brasil. Essa aí, ó, Manuela Queiroz, que vos fala, tentando fazer uma pamonha de panela. Isso foi o meu desafio do ano passado. Felipe Bronze, que apresenta o top chef, nosso querido Felipe Bronze, me desafiou. E aí o Oloares foi lá em casa para registrar, ali, minha mãe me ajudando, gente, porque quem me conhece sabe que eu não sou muito especialista em cozinha, não. E aí, Adriano, este ano o desafio de Douglas Branquinho foi fazer um prato com guariroba. O que você acha da guariroba? A guariroba é um clássico, principalmente para nós, que somos do Cerrado. Então, é preciso de ter um conhecimento de técnica para poder compor um prato e ficar uma apresentação, não só uma apresentação, mas um prato excelente. O ano passado, o meu desafio era ter milho. Você acha que milho é mais fácil que guariroba? Milho é mais fácil. Até pela aderência, né, das pessoas que gostam, né, do paladar do milho do que da guariroba. Só para as pessoas entenderem um pouquinho, o prato do Branquinho ficou uma delícia, viu? Foi um escondidinho de guariroba. Vamos ver com ele, o que ele achou desse desafio. Conta aí para a gente, Branquinho. Pois é, Manu, foi bom demais. A gente saiu um pouquinho desse jornalismo nosso, policial, do dia a dia, da correria do Cidade Alerta e se dedicar a uma coisa que eu me dedico, geralmente, aos fins de semana, que é cozinhar. Só que aí sem aquela pressão, né, com a pressão de ter que utilizar um ingrediente, ter que pensar uma receita, aí a coisa é diferente. Eu senti um pouquinho ali, você acompanhou, você estava junto lá comigo, um pouquinho do que deve ser participar do Top Chef, né? Chegam ali com o ingrediente, chegam com o desafio e você tem que se virar e fazer. A gente fez um escondidinho de carne seca lá, né, a massa de mandioca e utilizando a guaroba. Ficou bom demais da conta, eu nunca tinha feito escondidinho na vida, fiz por ocasião aqui da sugestão de uma das nossas telespectadoras. Ficou bom demais da conta, você experimentou aí, viu? Foi massa demais. Então, ficou aquele gostinho, aquela vontade, né, quem sabe um dia também participar do Top Chef lá com o Felipe Bronze e com os jurados, que é massa demais da conta, né? Obrigada, Branquinho, é muito bacana, né? E aí, Adriano, ele está falando dessa questão da pressão, né? Certo. Você, com toda a sua experiência que você tem, né, pode contar pra gente, essa pressão ali na hora de fazer, preparar um prato, é o mais difícil? Quando você trabalha com previsibilidade, você consegue desenvolver ali as etapas uma por uma e você consegue entregar o prato perfeito. O negócio é quando alguma coisa embaraça no meio do caminho e é um desencadeado de problemas que acontecem e aí acaba que não vai entregar o prato. A pressão de você ter que ter o tempo certo, ter que usar o ingrediente, saber que você vai ser avaliado, né? Ali no Top Chef ainda, a pressão de você saber que está passando isso para o país inteiro assistir, dá um branco ali na hora, será? Ali acontece várias coisas, né? O psicológico, ele fala mais alto do que a técnica daquele competidor. Então, vai muito do preparo que ele tem emocional para que ele consiga desenvolver e centralizar em si e entregar o resultado ali diante pela competição. Você acha que todos ali estão no mesmo nível? Todos são excelentes profissionais, excelentes chefes de cozinha. Só que vai sair melhor quem conseguir contornar mais, assim? Eu acredito que todo, até no esporte também, no futebol, né? A pessoa que está mais bem preparada psicologicamente, ele consegue usar toda a técnica que ele tem, todo o preparo que ele tem para poder fazer a entrega do melhor resultado. Entendi. Agora, me conta uma coisa, Adriano, você é personal chef. Isso. Qual que é a diferença do personal chef para o chef de cozinha? Chef de cozinha é uma profissão. O chef de cozinha, ele trabalha dentro de uma cozinha, gerindo pessoas dentro daquele ambiente. O personal chef, eu levo essa cozinha do restaurante para dentro da casa do meu cliente. Ah, entendi. Aí o cliente escolhe, por exemplo, o que ele vai querer comer, por exemplo, ele escolhe o cardápio. Você passa uma sugestão ou a pessoa mesmo que fala, ah, eu quero isso, por exemplo? São duas perguntas que eu faço que são fundamentais para mim, quando o cliente não tem noção nenhuma do que ele quer servir para os seus convidados. A primeira coisa, qual proteína que ele tem interesse que seja servido? E se alguém na família ou nos convidados tem alguma restrição alimentar? E aí eu consigo já me orientar em cima da entrega. Você entrou num outro ponto que eu acho extremamente interessante, que eu passei por isso quando a minha menina teve alergia. E isso é muito mais complexo e muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, assim, como é que é para vocês, assim, né? Ter que desenvolver um prato que fique tão saboroso quanto, mas que às vezes pode não ter aquele ingrediente principal como, por exemplo, um exemplo, uma manteiga. É, a gente consegue substituir a manteiga com outros produtos também. E a gente tem que levar muito a sério essas restrições, limitações, enfim, qualquer alergia também, porque a gente está falando de saúde humana, né? Então, a partir do momento que você consegue mudar um pouco os ingredientes, você consegue também entregar um resultado incrível, mas sem infringir ali essa restrição alimentar daquele convidado. Entendi. Adriana, me fala uma coisa, eu não sou muito boa de cozinha, não. Eu faço ali o básico do básico, de vez em quando eu dou umas erradas, sabe aquela coisa assim, na hora que o arroz está secando, você fala, ai, esqueci de pôr o sal, esqueci de pôr o sal, na hora que o arroz está secando, o que eu faço? Eu já tentei isso, coloquei um pouquinho de água num copo, coloquei sal e joguei. Não funcionou, não. É, a salmoura poderia ser uma solução imediata também, né? Acho que talvez eu tenha que colocar pouco, porque não ficou muito bom, não. Se colocar um pouquinho a mais, daria certo. É, dá pra, às vezes, você como profissional, às vezes também dá uns esquecidos, dá uns brancos ali? Dá, mas é muito raro acontecer, porque quando a gente pega a ficha técnica que a gente entrega pro cliente, né, quando a gente vai fazer o evento, a gente tenta seguir aquilo ali também arrisca. Entendi. E às vezes falta algum ingrediente ou outro, a gente tenta substituir, né, na hora, porque às vezes faltou aspargo. E agora? Vou colocar quiabo no lugar? Não vai dar certo. Então a gente faz um risoto de alho poró, por exemplo, que vai ser uma entrega parecida, mas a gente consegue substituir ali, mas o risoto sai. O bom cozinheiro, o bom chefe, aquele que sabe exatamente aproveitar os ingredientes, tem gente que fala, ah, o Branquinho falou pra mim, eu gosto de abrir a geladeira e ver tudo que tem, juntar e fazer alguma coisa. Eu, se fossem, tava no máximo virar omelete, gente. No máximo. Mas é isso? O saber cozinhar é isso? É saber dar essas improvisadas, fazer as trocas? Eu percebo em dois cenários, Manu. É o seguinte, vamos lá. Existe a gastronomia de casa, né, caseira, da mãe. Então a gente vê a nossa mãe fazendo, geralmente a mãe, a avó, né, a gente vê, acompanha aquilo lá, e elas também erraram no meio do caminho, falaram assim, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e pra poder substituir, ou então, eu lembro que a minha avó molhava a mão e batia na panela de arroz pra ver se ela tava pronta. Pra ver se ela tava pronta, a minha avó fazia isso. Exatamente assim. Minha avó ainda é viva, mas eu me lembro de quando eu era pequena de ver ela fazer isso. Exatamente assim, então, são situações que a gente percebe na infância e a gente leva essa carga de experiência pra frente. Quando a gente estuda a gastronomia, aí a gente entende de técnica, de processo, né, quem nunca talhou um estrogonofe, por exemplo, né, aquelas... Ai, meu Deus, porque deixou o leite ali muito tempo? Deixou muito tempo. Eu deixaria fácil. Então, são pequenos detalhes que a gente... Quem é a dona de casa, ela sabe que aquilo ali vai dar errado. Entendi. Pra quem estuda a gastronomia, entende que na técnica, ela existe algumas etapas que tem que ser seguidas, porque dê certas coisas. Entendi, entendi. Então, o que muda é o conceito versus a experiência. Juntando os dois, a gente leva isso, né, no caso... E tem o dom, vai, tô tentando me redimir. Tem o dom, tem gente que não tem dom mesmo? Tem duas... Se eu quisesse mesmo, eu aprenderia. Eu vou falar que é igual tocar violão. Entendi. Você pode desenvolver uma técnica, mas tem muitas pessoas que pegam o violão de infância, o pai é cantor... Tira de ouvido, né? Exatamente. Isso é verdade. Então, existe esses dois cenários. Pois é, basta ter um pouquinho mais de dedicação também, né? É. Agora, me fala uma coisa. Você falou da questão da sua mãe, eu lembrei da minha avó aqui, e aí, a minha avó, as minhas duas avós, por exemplo, se você pede uma receita de alguma coisa, não, não tem a receita. É de olho, eu vou falar mais ou menos. Você tem receita para os seus pratos ou não? Vai no olho ali. Eu tenho, eu faço a ficha técnica para eu poder dimensionar para 100, 200, 500 convidados, por exemplo. Entendi. Então, eu preciso dimensionar isso em uma proporção maior. Agora, às vezes, para fazer em casa, eu sou mineiro, vou fazer um pão de queijo, eu faço um pão de queijo em uma panela só, eu vou jogando os ingredientes, eu vou dando ponto naquilo, eu leia, né? Entendi. Então, aquela massa, ela dá o ponto em cima da farinha que eu estou usando, enfim. E aí, eu vou e faço e dá certo. Entendi. Agora, eu lembro, outra conexão familiar que eu tenho, é que a receita da minha mãe era de prato. Dois pratos de farinha de trigo. Prato? Dois pratos de... Exatamente. Que coisa isso, né? E a gente vê gramaturas hoje, né? Vai na medida, ou então no peso. É. Mas... Que xícara é muito comum, né? Também. Prato, eu nunca vi. Exatamente. Bom, cada um com o seu jeito, né? Que curioso isso. Culinária é muito curiosidade, né? Assim, para você, qual que você prefere? Qual o tipo de comida que você mais gosta de cozinhar? Eu gosto muito de história, Manu. Então, quando eu resgato aquelas origens dos primeiros pratos, pratos, tanto medievais, pratos reais também, né? Do império. Guerras que aconteceram no mundo. Então, um carbonara, por exemplo, né? Que é uma junção aí do americano com o italiano. É. Então, quando conecta com história, isso me encanta. E eu estudo e desenvolvo conhecimento de técnica. E eu consigo fazer uma entrega incrível justamente por conta desse conhecimento que eu adquiri. Qual foi o prato mais difícil que você já fez? Assim, alguém falou, ah, eu quero isso. Se para você foi desafiador. Você lembra de algum específico, assim? Eu fui por etapa, por escala. Mas teve um que me deu um frio na barriga, mas eu consegui entregar ele, porque eu segui a risca e o processo dele, que é o bife Wellington, que é um filé mignon, que ele é envolvido numa massa folhada, né? E tem todo um processo ali, porque se a cara que molhar, Manu, ela vai desmanchar todinha, né? Entendi, é. Então, tem todo um processo que ela tem uma técnica específica para ele. Macarons também. Macarons, aquele docinho, é francês, o doce, né? E o doce. Que são dois, parece um sanduichinho, né? É, ele é duas bolachinhas, né? Vamos dizer assim, com recheio no meio também. O macarons, ele tem todo um processo. Você tem que peneirar a farinha, depois você tem que deixar ela descansar a massa. Então, assim, tem várias etapas que tem que ser seguida. E aquela bolachinha, é tipo um suspiro? Mais ou menos, porque ela usa algumas farinhas especiais, né? Mas o paladar, ele tem essa sensibilidade de comparar um com o outro. Entendi. Me diz uma coisa, você já cozinhou? A gente tá falando de Top Chef, falando de desafio, falando de cozinhar para, né, ali para o país inteiro, ver a sua pressão. Felipe Bronze, os outros jurados, ele também, né, avaliando, dando nota. Você já cozinhou para uma pessoa, assim, famosa, para algum nome que te deixou, assim, meio, nossa, eu preciso dessa aprovação. Ou talvez em algum momento da sua carreira, que você precisasse de conquistar aquela vaga e precisava de ser aprovado. Você viveu isso já? Eu já participei de competições, tanto na época do estudo da gastronomia, que a gente participa de provas, né, que tem que apresentar os pratos, muito parecido com o programa também, inclusive. E também alguns clientes, né, que já conheceram outros lugares do mundo que eu não conheci e me entregavam algumas especiarias e falavam assim, eu quero esse prato indiano, eu quero esse prato da Indonésia. Você não sabia nem o que era a especiaria. Mas aí, previamente, eu tive, né, eu estudava a técnica para saber como é que funcionava aquele prato para eu conseguir reproduzir ele. Então, por mais que dava um friozinho na barriga, a gente conseguia entregar e até hoje eu nunca passei nenhum desconforto, vamos dizer assim, para não entregar aquele prato específico. Conseguiu tirar de letra, né? Consegui. E me fala uma coisa, você falou de cozinhar, às vezes você cozinha para eventos, né, muitas pessoas, cozinhar para muita gente é mais difícil? Eu posso dizer para você que ele tem que ter mais processos para poder ser respeitado. Por exemplo, fazer uma xícara de arroz e fazer 15 a 20 quilos de arroz de uma vez só... A chance de errar é maior? O problema é que se errar, talvez não tenha uma quantidade grande. Errar uma quantidade grande, né? De consertar, né? Às vezes nem vai ter aquela quantidade de novo para repor, né? Me fez conectar, Manu, com alguns eventos que eu faço que são em fazendas, chácaras, né? Que estão distantes de algum mercado e aí você não tem como errar. Entendi. E a chance de errar é zero. Mas a diferença tem o processo, né? Para fazer um arroz, você refoga ali e depois coloca água. Quando a gente faz um arroz em grande quantidade, você faz o inverso. Você ferve a água e depois coloca o arroz. É? É diferente. Nunca imaginei isso, né? Mas eu não refogo o alho ali, o arroz, né? Você faz uma base, né? Você faz aquela base, doura aquilo ali, preenche de água pela quantidade de arroz que você vai fazer e aí depois você joga... Depois você joga o arroz. Mas nessa base, então, você joga o alhozinho, doura o alho e tal, depois joga o arroz. Alho, cebola... Por quê? Que tem essa diferença? Para ele poder fazer a coxão completa ali, correta. Nunca imaginei uma coisa dessa. Exatamente. Tem mais algum outro segredinho, assim, que a gente não imagina que você consegue trazer para a gente? Tem vários. Talvez quem cozinha para muitas pessoas deve estar rindo de mim, né? Mas eu nunca imaginei isso. Manu, até na própria prova, né? Acontece que você tem que apresentar o prato. E na apresentação do prato, dependendo do jeito que você fez aquele preparo, você vai deixar ele mais bonito ou menos deselegante, vamos dizer assim. Entendi. E vou falar da feijoada, que quarta e sábado, geralmente, alguém está comendo alguma, né? Então, assim, o que eu faço? Toda proteína eu faço de forma individual, depois eu junto com o feijão que está lá no fogo. Porque senão vai desmanchar. E a cor também, aquele contraste de cores, né? Da calabresa, do bacon, senão fica tudo escuro. Aí você não vê aquilo ali, um prato bonito. Entendi. Então, se você fizer por etapa, você consegue eliminar gordura, aquela famosa feijoada light, né? Você consegue eliminar as gorduras das proteínas, você consegue deixar cada um num formato ali diferente. E você faz uma composição de uma feijoada, de uma simples feijoada, de uma forma, de uma entrega diferente. É o comer com os olhos também, né? Exatamente. Que é a mais pura verdade, né? Abre o apetite, um prato bem apresentado, né? Exatamente. Então, ele vai muito no visual também, a primeira percepção que a gente tem no perfume que ele libera e também no que a gente está olhando. Que bacana. Adriano, obrigada pela participação, obrigada pelo nosso bate-papo. Foi tão bacana que já passou o tempo aqui, ó. Já preciso encerrar. Obrigada. Eu que agradeço. Eu adorei a sua participação, essa curiosidade, né? Não é um mundo em que eu sou muito inserida, mas eu sei apreciar uma boa comida. Então, eu só não sei fazer. Qualquer dia desse, eu vou te chamar pra você cozinhar pra mim. Agora me deu até a água na boca, hein? Vamos lá, cozinha afetiva. Obrigado pelo convite. Obrigada, querido. Esse foi o nosso Pode Prozear de hoje.